O Serviço de Agricultura e Pesca de Lauten dispõe de 40 tratores, mas 26 dos quais encontram-se avariados. O Diretor de Agricultura e Pesca de Lauten, Almeida Xavier, disse que os 14 tratores que estão a funcionar, mas estes começam a avariar. Por isso, a direção junto dos agricultores procura alternativas para efetuar a manutenção dos tratores. O Serviço de Agricultura e Pesca conta com 40 tratores, 26 dos quais encontram-se totalmente avariados. Entre os 40 tratores, 5 estão na fase de lelhão, 21 encontram-se parados e 14 estão a funcionar. Júlio Ceixas, RTTL